Provérbios 10, 17 Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão se desvia dele. No campo da ética e da moral, não há meias medidas. Ou você caminha para a vida ou para a morte. As pessoas que dão ouvidos às outras pessoas, que são humildes para reconhecer os seus erros, são ensináveis, são prontas a aprender, têm maior probabilidade de se dar bem na jornada. Porque é preciso ser humilde para acatar a disciplina e a repreensão. A disciplina incentiva a boa conduta. A repreensão coíbe a má conduta. Incentivar e coibir. Quem não enxerga as vantagens de ser correto moralmente, dificilmente se manterá no bom caminho. E quem não teme as consequências ruins do seu caminho mau, dificilmente se afasta dele. E cedo ou tarde acaba encontrando a morte. A sabedoria é trágica. É sim, ela trata as questões éticas e morais como casos de vida e morte. E você pode achar que a sabedoria é um pouco exagerada. Mas todos nós ouvimos histórias de tragédias que poderiam ter sido evitadas. Cada história de tragédia é, de certa forma, uma disciplina e uma repreensão. As pessoas tolas não ouvem a disciplina nem a repreensão. Elas aprendem apenas com seus próprios erros. Quando aprendem. Já as pessoas sábias, elas conseguem aprender com os erros e os acertos dos outros. As pessoas sábias ouvem a disciplina e a repreensão. Esse é mais um provérbio sobreviver. Porque viver é mais que sobreviver.